Nada é tão ruim que a direita não consiga piorar. A Argentina estava diante de um dilema, inflação beirando 120% ao ano, 40% dos argentinos vivendo na pobreza e aquela sensação de que nada muda, aquela vida arrastada. O que acontece num cenário de desânimo desse? Vamos mudar, vamos trocar para um novo. O problema foi a escolha que fizeram. Resolveram escolher o retardado que falava, usava uma motosserra, falando que ia cortar tudo, quebrar tudo e se consultava com cachorros do além. E adivinha o que aconteceu nove meses depois? A inflação insuportável de 120 está em 234% ao ano. Os pobres que estavam em 40% hoje são 80% dos argentinos. Ou seja, o Millet acabou com a classe média a ponto de um argentino não conseguir sequer comprar um tênis novo para poder pôr no pé, porque um tênis hoje na Argentina totalmente falida, escanteada e desindustrializada pelo Millet, lembrando que até a Volkswagen, assim como a Ford fez durante o governo Bolsonaro, saindo aqui do Brasil, resolveu demitir geral na Argentina e está transferindo seus investimentos para o Brasil. Porque ninguém aguenta esse tipo de sujeito falastrão que não apresenta resultados. Muita gente falou do choque de gestão, vendeu como uma groselha, como se fosse uma maravilha o que o Millet fez, quando na prática o que ele fez foi mais ou menos o confisco que o Collor fez da poupança, só que de um jeito ainda muito pior. Do dia para a noite, Cimente Capto assumiu o governo e fez a moeda do dinheiro que estava no seu bolso valer a metade do que valia. É exatamente isso. Do dia para a noite ele desvalorizou o seu dinheiro pela metade. Adivinha se você tinha o seu dinheiro, comprava um, passou a comprar meio. E sem dinheiro no bolso, adivinha que economia que se sustenta nenhuma. E o fato é que até em dólares o custo de vida na Argentina está proibitivo. Muitos estrangeiros que por conta de trabalho ou outras situações estavam na Argentina estão querendo ir embora, porque até em dólares o custo de vida aumentou cerca de 30%. É a pior gestão que nós temos no mundo. E ainda tem idiota que fica batendo palminhas, mas não tem coragem de mudar para a Argentina. Pois é, bolsominho vigarista, mau caráter e mentiroso. Por que você não faz suas malinhas, já que a Argentina é muito melhor que o Brasil e se muda para lá? Porque ninguém quer viver com o pé no chão, com o seu milê. Porque é isso que a gente ganha quando aposta nessa gente. Nós vimos o Bolsonaro aqui no Brasil, 4 anos criando uma confusão por dia, uma cortina de fumaça para cobrir outra fumaça, corrupção, comer romendo solta, por todos os panos do governo e das instituições, fragilizou tudo, jogou brasileiro contra brasileiro, um clima que adoeceu mentalmente e fisicamente todo o Brasil, 700 mil mortos só de Covid, fora as outras doenças correlatas, gente morrendo até de fome para o sujeito ficar fazendo discursinho de liberdade, mas não é liberdade para todos, não. liberdade para a bandidagem que anda do lado dele, que ele quer tirar da cadeia mesmo cometendo crimes. Ou seja, essa gente não vale o feijão que come. E é por isso que os argentinos estão penando aquilo que nós aqui no Brasil passamos 4 anos e os alertamos. Essa gente veio para destruir tudo. Eles estão ali financiados por gente de fora que tem interesses em desmontar os países para impor uma espécie de neofeudalismo. Não à toa esse vigarista que se faz de louquinho, que conversa com cachorro, anda de mimimi com o seu Elon Musk, que está de olho sabe no que, argentino? Não é na prosperidade dos argentinos, não. Ele está de olho, é no lítio. Ele quer meter a mão nessa grande reserva natural que a Argentina tem para poder fazer, ter monopólio de baterias, de carros elétricos e outros itens elétricos no mundo. Portanto, abra um olho, porque esse tipo de vigarista vem a solo o seu país, faz você ficar cada vez mais ressentido e revoltado e o resultado é isso. As coisas não avançam. E você, surpreso em ver a Argentina de pé descalço? Sua Argentina sempre tão arrogante aqui na América do Sul, sendo humilhada dia após dia, com gente tendo que comer uma refeição só por dia, porque ela tem que sacrificar, enquanto esse idiota não faz sacrifício nenhum e fica fazendo discursinho mau caráter de liberdade cheia de palavrão, porque ele não tem nada na cabeça? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E lembre-se, nós avisamos, assim como o ratinho que está cobrando, porque os artistas não falam da queimada? Ora, bolas, porque eles avisaram, mas vocês foram tolos em baixar que o agro era pop, que o agro é maravilhoso. E aí agora a gente sofre as consequências de quem destrói floresta para criar pasto. A gente acaba tendo esse clima totalmente descontrolado, onde dá muita enchente de um lado, tem seca do outro e miséria por todo canto, por conta da irresponsabilidade de alguns que não conseguem entender que moram num planeta que é uma casa comum de todos nós e conseguem respeitar. Esse tipo de gente precisa, mais do que ir para o lixo da história, precisa ir para a cadeia, para que sirva de exemplo para outros oportunistas que surjam no futuro, pensar duas vezes antes de tentar destruir as nossas nações e o nosso planeta.